Como é que voa nisso? Vai, vamo do Glass Não, deve ter pegado essa porra Não, não, deve ter pegado essa porra Se não sair legal do Glass, aí vai cagar Paga de me filmar, caralho Vai, manda filmar, porra Paga, deixa filmar aqui depois rodita essa merda É, depois é só cortar a parte, vai Um, dois, três, e... O que que mete um do Glass? Calma, cara Tá pegando essa porra Tá pegando essa porra Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... O que mete um do Glass? O Glass 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 O que é isso? 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 Show. Eu não estou conseguindo pausar. Chora, não chega de para.